Espelho Por trás das montanhas azuis da zona norte Existe alguém, toda loura, linda e leve Guardada por um anão, que não tem um pulso forte Nem sabe que tem na mão, a maior branca de neve Madrasta muito viva, se mandou pro rico comprido Dizendo, se ela for chique, levo pra minha boutique Hoje branca de neve, mostrando classe desfila É modelo da sossila e manequim Não sou anão, mas me falta Ser também um caixa alta para ter Branca de neve só pra mim Por trás das montanhas azuis da zona norte Existe alguém, toda loura, linda e leve Guardada por um anão, que não tem um pulso forte Nem sabe que tem na mão, a maior branca de neve Madrasta muito viva, se mandou pro rico comprido Dizendo, dizendo, se ela for chique, levo pra minha boutique Hoje branca de neve, mostrando classe desfila É modelo da sossila e manequim Não sou anão, mas me falta Ser também um caixa alta para ter Branca de neve só pra mim 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 E aí